O que é a Big B? E hoje eu estou aqui com o bacon, que é uma delícia da Big B. Olha que delícia, fecha aqui por favor, meu querido Caio, mostra aqui a Big B, que é uma delícia. Olha esse bacon aqui, daqui a pouquinho a gente vai distribuir para a meninada, para os meninos aqui, para as crianças que estão aí curtindo a 38ª EAP, que você acompanhando aqui no nosso Conexão VIP. Legal, né? Vamos ver então o que aconteceu à noite. O que nós aprontamos na noite aqui na 38ª EAP, que você confere agora. É por isso que nós estamos aqui no Camarote, né? Para mostrar pessoas especiais e clientes especiais, como a Márcia ou a Mauri, do Posto Brasil, que é um sucesso em São João da Boa Vista. Eu sei que todos os anos vocês estão presentes aqui na EAP, com essa marca, que é a marca Petrobras, com esse posto que tem atendimento personalizado, e onde eu abasteço combustível de alta qualidade total. Marcelo, como é que é para você estar participando mais de um evento da EAP que esse ano? Ah, eu sempre gostei dessas festas. Espero estar vários anos, principalmente com vocês, com o programa que vocês estão fazendo muito sucesso. Então, eu pretendo estar sempre, que te vejam, eu vou estar aqui, presente. Tá certo, eu sei que o Amarildo é palmeireço, mas eu não quero falar com o palmeireço não, eu quero falar só com a Márcia hoje. Marcelo, eu sei e eu estou sabendo que está vindo mais um posto dessa rede maravilhosa, que é do Posto Brasil. Conta um pouquinho dessa história aí. Você que queira abastecer seu carro com combustível de alta qualidade, mais um. Se Deus quiser, viu, daqui uns seis meses, espero já estar pronto. E contando com vocês também, né, nessa inauguração, se Deus quiser. E espero que a gente tenha esses clientelos, que a gente, né, pela qualidade que a gente vai manter, com os nossos clientes, dando garantia nesse combustível, atendimento, qualidade, e assim mais. Bom, pessoal, entre todos os shows que estão acontecendo aqui na 38ª Iapique, a presença ilustre do nosso governador aqui do estado de São Paulo, Dr. Geraldo Alckmin, né, juntamente com o meu amigo Beraldo. Como é que está o Beraldo, tudo bem? Que alegria, primeiro aqui, tudo bem com você? Mais uma vez, nós aqui na Iapique. Maravilha de festa, maravilha. Como é que é pra você estar vindo mais um evento desse aqui, vendo a Iapique crescendo cada vez mais, Beraldo? Olha, eu estava dizendo ao Nelson, né, nós acompanhamos esta festa há mais de 30 anos. E cada ano que passa, ela melhora, ela cresce. Hoje é uma das melhores festas que nós temos no estado de São Paulo. É uma alegria estarmos aqui acompanhados do prefeito, Nelson Nicolau, e principalmente trazendo hoje o nosso governador, Geraldo Alckmin. E com ele que nós vamos falar agora. Oi, governador, tudo bem com o senhor? Prazer em mim, estou entrevistando o senhor aqui pela primeira vez aqui no nosso Conexão Vivo, que é um programa que a gente abrange mais de 700 mil telespectadores na nossa região. Como é que é pro senhor estar participando de uma festa tão bacana quanto essa? Olha, muito bonita. Uma das grandes festas de São Paulo, já tradicional. Uma alegria trazer um grande abraço a toda a região. Governador, muito trabalho, como é que estão as expectativas pra esse ano e pros outros anos? Quais as novidades? Olha, muito bem, bom momento da economia. Estamos trabalhando muito pra Unesp vir aqui pra região, termos um campus da Universidade Estadual Paulista. Amanhã vamos percorrer aqui os municípios da região. Vamos trabalhar muito juntos. Uma festa bonita. O senhor gosta de rodeio também? Gosto, eu sou da roça. O senhor vem pra ver o som da Cláudia Leite também, né? Também é bom. Obrigado, governador. Tá sério, batemos papo aí com o nosso governador do estado de São Paulo, o doutor Geraldo Alckmin. E vamos rodar aqui a Iapique, que tá sim, de coisa bacana pra você. Vamos lá. Gente, nós estamos invadindo aqui o camarote, camarote da Associação Comercial, que é um camarote muito bacana. Estamos aqui ao lado do Marcelo, o vulgo Rui Chapéu. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, e você? Cara, como é que é bacana essa Iapique, né? A gente tem que mostrar pra toda a nossa região o sucesso que é, e com grandes shows esse ano. E a Associação Comercial, né? Tem um espaço maravilhoso aqui, né, Marcelo? É, todo ano a gente tá aí com o Jairo na Iapique. É um evento que devemos todo ano estar incentivando, traz um grande resultado pra região. Você arrisca uma sinuca ou não? Ah, meu taco não tá muito bom. O taco tá feio. Oi, gente, eu sou Cláudia Leite e eu tô aqui no Conexão VIP junto com você. Um beijo. E aí, vocês viram o que nós aprontamos aqui à noite, entrevistando os artistas, batendo papo, trazendo todas as informações da 38ª Iapique. Eu queria lembrar que estaremos na Festa da Batata, o nosso Conexão VIP, fazendo um agito completo. Legal, é, a gente vai tá mostrando tudo pra rapaziada aí. Legal. Gente, antes de ir pro intervalo comercial, eu quero falar de um parceiro que veio com a gente aqui, que é a Rodicar Veículos. Você que tá pretendendo comprar, trocar o seu veículo, é, veículos com procedência. Então vamos falar do Rodicar, do meu amigo Rodibal. Vamos lá. Atenção, se você está pensando trocar ou comprar um carro, venha para a Rodicar Veículos. Aqui nós temos o carro dos seus sonhos. É isso mesmo. Tudo com as melhores taxas de financiamento. O Rodicar Veículos faz a melhor avaliação do seu usado. Vem aproveitar e fazer o melhor negócio em carros novos e seminovos na Rodicar Veículos. Uma loja especializada em carros novos e seminovos. Rodicar Veículos. Fica na Avenida João Osório, número 88, telefone 3631-2500, em São João da Boa Vista. Rodicar Veículos com a gente aqui no nosso Conexão VIP, mostrando pra toda a região a 38ª e a PIC. É o seguinte, vamos pro intervalo, é rapidinho a gente tá de volta, mostrando aí a terceira e a quarta parte do programa. Que olha, bombou, batemos papo com os artistas, foi muito bacana. E você vai conferir depois do intervalo. Aguenta aí, é rapidinho, a gente tá de volta, tá certo? Aqui da 38ª e a PIC. Oi gente, eu sou o Eduardo Costa e eu também tô aqui ligado no melhor programa que existe no mundo, Conexão VIP. Esse programa é Vão de Mar, tamo junto.